Olha o tanto de galega aí rapaziada Eu tô utilizando ela aí galera aí na minha espaçada aí Fala galera rapaziada aí do canal tamo aqui com mais um vídeo aí galera aí Hoje nós viemos esperar a exasa branca aí ó, os açudes Olha o açude ali E os pés de pau que elas estão sentando rapaziada Esses daí gente ó Agora por volta da manhã ó, bem cedinho Vamos vindo aqui esperar ela, acho que ainda não abaixo nenhum ainda não Agora eu vou ficar aqui debaixo aqui ó Antes que meu pai veio derrubou duas E domingo eu derrubei três Três daqui E, ó, até derrubei um Beleza pessoal Agora vamos aqui Ver o que que nós pega aqui Beleza pessoal Sous-titrage Société Radio-Canada Fala galerinha do canal, olha o tendo de galega aí rapaziada sentando na beira do campo, cara, ó mas é muita galega mesmo, viu gente tem a moto encostada no canto ali rapaz, o campo tá tralhado de galega elas passam diretamente pra comer aqui na lavoura, gente o chão tá coalhado, viu elas estão acertando tudo ali naqueles pau ali, gente, ó rapaz, se o cara, se eu tivesse um chamariz pra mim poder, ó galera, ó, vão acertar tudo ali no pau tudo naquele pau ali, ó ó lá, vocês estão vendo? tá uma regalega, viu, chegando agora que tá bom é aquele pau ali, ó ele ali que tá de origem mas a bicha fez demais galera, é porque não dá de ver no vídeo, mas se eu falar pra você a quantidade de galega que eu tô vendo ali nada, nada, deve ter umas 300 galegas, viu o que? pra pegar a regra daquele canto ali tá coalhada de galega, viu e o pior é que elas só recuam, gente ó, estão tudo recuando na hora do momento da comida, elas recuam e dos paus que elas estão mais sentando, galera é desses daqui vou botar uma bala aqui vamos iniciar, ó ver se a galega ia bater for nem municiei a máquina tô usando aqui a a jivalzinha eu tô utilizando ela aí, galera aí na minha escaçada aí rapa, mas a bicha é boa só uma lapada tiver um um red dot regulado 100%, viu você pode atirar sem dó não importa não importa eu ouvo muitos comentários de muitos inscritos aí que falam pra mim que red dot dá diferença é cara, o que eu uso aqui é o red dot da Diana, né e até eu mesmo já testei red dot não dá diferença red dot não é luneta, viu vou deixar nos comentários porque tem muita gente que fica falando ah, red dot dá diferença de quantos metros red dot não é luneta, entendeu e cara, e ó lá cara, pra um red dot dar diferença ele tem que ser um um red dot bem ruim, né novamente e uma luneta também pra dar diferença é uma luneta não é uma luneta boa, entendeu agora eu vou aproveitar aquele monte ali de pacuro ali pra não ver que eu derrubo umas no meio do campo, ó ela senta mais nesses paus aqui, ó tem três paus na verdade três já estamos ali um desses daí então, galera até que tem que tem até luneta, gente que não dá diferença, entendeu a luneta, ela tanto jogando a um metro de distância ela joga até cinquenta metros de distância até mais tem um amigo aí que tem um parceiro Adão aí e eu quero trazer eu quero comprar, cara essa luneta pra me trazer pro meu canal pra me fazer muitos reviews e caçada, né com ela cara, é uma luneta muito boa e ele só usa ela, cara ele nem usa red dot, viu ele nem usa red dot é ele falou que essa luneta é boa demais tava falando pra mim Snipe ele falando que olha só uma voante ele falando pra mim que a bicha é boa que nem dá diferença de nada e o retículo dela, galera é igual o retículo do red dot mesmo bem fácil de você encontrar você já botou o olho ali pronto, já viu é igual o red dot agora já eu tenho uma luneta muitos de vocês já viram aí que é novo aí no canal eu vou depois fazer mais outros vídeos aí, né e o cara fez a luneta é que é só chegando galera eu vou ficar bem nesse pau aí que eu acabo derrubando um aí, gente galera o cara vou deitadinho pra mim ver que eu mato o cara Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu nem... E pior que ela ficou se batendo, hein, gente? Que cena. Olha aí. Tá aí. Pomba galega. Longe. Muito longe. Rapaz, essa galega eu não vou falar não, mas tava longe, viu? E eu contei cinquenta e quatro, parece. Cinquenta e quatro passaram, mas dava mais. Dá um... Ó lá, um noventa, porque ela começou a se bater, gente. Agora aqui foi... Foi tiro de elite, viu? Foi tiro bom, viu? Pra quem aqui não bota a FENAL 22 modificada, tá aí. Meu Deus do céu, até é doido. De uns alvos mais longe, hein? Aqui pro nosso 22 aqui do canal. Na minha opinião, cara, foi dos alvos mais longe que teve aí do canal. Fui buscar a galega longe, cara. Muito longe. Que pancada. Show de bola, gente. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.